O povo de Quaracique já nos ouve através da 104,9, TV Portal que já cobre esta sessão para todo o universo, o povo de Quaracique se faz presente parte dessa comunidade aqui, neste plenário, do qual estou agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras, pedindo naturalmente a compreensão e o silêncio para que possamos fazer e desenvolver os trabalhos desta casa. Peço, por favor, silêncio, peço, por favor, que não se manifestem. Se tiver de manter alguma conversa, por favor, retire-se do plenário, vá até o saguão, desça a escada e converse, porque senão atrapalha o andamento dos trabalhos aqui nesta casa. Cumprimento neste instante também a comunidade de Itamutinga, a comunidade de São Roque, comunidade de Marco Sacramento e toda a zona rural. Passo, portanto, a palavra ao segundo secretário desta casa, vereador Teta da Saúde, para que faça a chamada nominal. Boa noite a todos. Gostaria de mandar um forte abraço para todos os ouvintes da 104,9, em nome do meu amigo e cabo eleitoral careca, que está aí nos ouvindo, assim como os outros também que estão na minha campanha, mandando aqui um abraço para o público aqui presente, na pessoa do doutor Wagner, Júnior, e assim inicio a chamada dos vereadores presentes. Vereador Rosival, vereador Nino Torquato, vereador Neto da Colina, vereador Carlos Maia, vereadora Rúbia, vereador Binho Vila Nova, vereador Macedônio, vereador Lessa, e o vereador Mamigo, que se encontra já nesta casa, e o vereador Teta da Saúde. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. Aproveitamos a oportunidade para justificar, antes mesmo da apresentação do seu atestado médico, a ausência do doutor Rui, que se encontra sob cuidados médicos. Passo, portanto, a palavra ao vereador Rosival Cavalho, para fazer a leitura bíblica. Salmo 34 Bendirei o senhor em todo o tempo, o seu leovô estará sempre nos meus lábios, glorá-se-á no senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agradecei o senhor comigo a todos, a uma, e lhe ausortemos o nome, buscai o senhor, e ele me acolheu. Salmo 34, versículo 1 ao 4. Antes, agradecemos a leitura bíblica também. Antes de iniciarmos... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de pedir, nesse momento, alguns minutos na sala, com os vereadores de oposição dessa casa. Muito bem. Concedo. Muito bem. Obrigada. Obrigado. 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 Boa noite a todos, por favor. Peço, por favor, as pessoas que se acomodem em seus devidos lugares, para que possamos dar início à sessão. Por favor, silêncio. Por favor, silêncio. As pessoas que não puderem ficar em silêncio, por favor, retire-se do plenário. É uma satisfação para mim, porque eu quero continuar os trabalhos. Aos que querem permanecer com tranquilidade para nos ajudar, a gente está de bom grado recebendo vocês. Passa a palavra a primeira secretária, Rúbia Soraia, para que faça a leitura do expediente, correspondência recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes da Terra do Sol, senhores vereadores. Atestado. Atesto para o desvindo dos fins, a pedido que o paciente acima foi atendido hoje aqui neste serviço, necessitando de 15 dias de repouso. Do senhor José Rui Castro dos Santos. Tenho a honra de encaminhar as vossas excelências para apreciação dessa venerada Câmara Municipal à resolução nº 003, barra 2016, em anexo, que modifica o regimento interno da Câmara Municipal de Cuaraci. Esta resolução, como todos sabem, trata do nosso regimento interno, que ainda está em vigor, sendo já quase obsoleto no dia 27 de outubro de 1983, aos longos desses anos, sofrendo algumas emendas. Ao submeter a resolução e apreciação dessa igreja-casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-las e, sobretudo, reconhecer o grau da prioridade à sua aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossa excelência os projetos de elevado apreço. Sala da Câmara, Sala da Presidência da Câmara Municipal de Cuaraci, em 1º de setembro. Presidente Antônio Carlos Maia. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. O vereador José Rui, nós já tínhamos anunciado a sua ausência nesta sessão e confirma com o atestado médico. Está em nossas mãos e no e-mail, no e-mail de alguns... Quem não tiver e-mail, vereador, por favor, que não tiver e-mail, forneça à secretária Gildete para que ela possa enviar. Está em nossas mãos o regimento interno, o novo regimento interno desta casa, e que, no decorrer da semana, as comissões, eu peço encarecidamente que as comissões estudem, se possível, a maioria aqui já foi estudada mesmo, nós já discutíamos aqui há cerca de quatro meses, aí discutimos bastante com o jurídico desta casa, mas caso exista alguma dúvida para a emenda ou coisa desse tipo, peço às comissões que encarecidamente envie os seus parceiros para a gente votar o novo regimento interno desta casa. Assim, retorna a palavra à primeira secretária, Rúbia Soraé. Ordem do dia da 90ª sessão ordinária do 2º período de setembro de 2016. Pareceres conjuntos das comissões técnicas permanentes, justiça e redação, finanças, orçamentos e contas, educação, saúde, obras e serviços públicos. Primeira discussão do projeto de lei. Proposta de emenda do projeto de lei, número 003, barra 2016, de 3 de março de 2016. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a afirmar convênio com a Liga Quaraciência de Futebol. Emenda número 001, modificativa, que o artigo 1º do referido projeto passará até a 2ª redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a afirmar convênio com a Liga Quaraciência de Futebol, com vista a participação da Seleção Quaraciência de Futebol, amador, no Campeonato Intermunicipal da Bahia e a manutenção administrativa da entidade supercitada. Emenda número 002, que o artigo 2º do referido projeto de lei passa a ter a 2ª redação. Artigo 2º. Fica aprovado em favor da Liga Quaraciência de Futebol crédito no valor mensal R$ 12 mil para custear as despesas quando a disputa do Campeonato Intermunicipal de 2016. Parágrafo único. Fica esclarecido que o referido crédito tem a vigência do início da competição até o período em que a Seleção Quaraciência de Futebol se mantenha vigente em sua classificação. Caso a Seleção venha a ser desclassificada no campeonato, fica o município desobrigado a transferir os recursos supercitados. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. Essa discussão vem em boa hora, tendo em vista que a Seleção de Quaraci está disputando o intermunicipal e o presidente da Liga, o senhor Antônio, ele está sem recursos para pagar. Agora, antes de entrar em discussão, eu quero esclarecer ao povo de Quaraci que isso aqui não é culpa desta casa, não. Isso aqui não é culpa desta casa. Foi a incompetência do governo municipal de enviar a documentação legal para esta casa. Chegou a semana passada e hoje as comissões já estão dando parecer. Porque existem umas críticas aí na rua, não do presidente Antônio. A crítica de alguns políticos, mal informados, aliás, não são nem políticos, fofoqueiros de políticos, mal informados que ficam fazendo picuinhas. mas eu passo a palavra ao presidente da comissão para que faça a defesa do parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rúbia, público-presidente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. agradecer aos ouvintes da Estação Terra do Sol, os internautas e aos funcionários desta casa. Senhor presidente, nós fomos procurados hoje, ao chegar de Camacã, pelo presidente da Liga e alguns membros da Liga de Futebol, dizendo eles que estão com despesas para pagar no comércio de Cuaraci e aos jogadores. Esse projeto chegou em março aqui, a prefeita pedindo crédito para a Liga Cuaraciense participar do futebol, campeonato intermunicipal da Bahia, e a manutenção administrativa da entidade supracitada no prazo de abril a dezembro. Pelo que me consta, o intermunicipal começa a partir de julho. Ela mandou em abril. Abril não tem despesa, a Liga não tem despesa, porque nós não tivemos interbairro, nós não tivemos competição nenhuma. Então, por que a Liga, a Câmara vai aprovar crédito para a prefeita gastar? Nós sabemos que a prefeita queria gastar com a campanha dela. a campanha dela, só que aqui ela não pode subestimar a inteligência de nós vereadores. E eu, como presidente da comissão, eu aguardei a mesa da casa me entregar toda a documentação solicitada pela comissão. A partir do momento que chegou aqui a esta casa, nós já dissemos aqui ao longo dos três anos e meio, não estamos aqui para emperrar governo de ninguém, porque nós gostamos de Cuaraci. O que nós queremos é transparência, que esse governo não tem. Então, o que foi que nós fizemos? Dibruçamos hoje com o projeto, fizemos a emenda aqui, que ela diz aqui em dezembro de 2016, do prazo de abril a dezembro. A nossa emenda, no artigo primeiro, fica o poder executivo, a prefeita, autorizada a firmar convênio com a liga de futebol, com vista da participação da seleção cuaraciense no campeonato termo municipal da Bahia e a manutenção administrativa da entidade. Suprimimos a questão de abril a dezembro. Abril a dezembro. O campeonato começou tem um mês, me parece, um mês e meio, dois meses. O outro artigo que nós fizemos também, a emenda modificativa, é o que diz respeito que as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes na lei orçamentária do exercício que se firmar o convênio. Nós amarramos. Botamos aqui, modificamos. Artigo segundo. Fica aprovado em favor da liga com a liga de futebol o crente no valor de 12 mil reais para custear as despesas quando da disputa do campeonato intermunicipal 2016. Parágrafo único, presidente. Fica esclarecido que o referido crédito tenha vigência do início da competição até o período em que a seleção com a la ciência de futebol se mantenha vigente em sua classificação. Caso a seleção venha a ser desclassificada do campeonato, fica o município desobrigado a transferir esse recurso de 12 mil. Ela não colocou os valores, nós pedimos os valores, vieram os valores e nós estamos aqui dando o que o presidente da liga disse, que o gasto mensal é 12 mil. Se é 12 mil, nós estamos concedendo aqui a liga porque nós somos favoráveis ao esporte. Nós queríamos que a prefeita tivesse feito o Inter Barrio, o campeonato de futsal, mas infelizmente ela não fez. Então nós abarramos, queremos dizer aqui aos jogadores, ó, vocês agora vão receber o dinheiro. Cuidado que a gente aprova aqui, a prefeita não gosta de pagar. Haja vista as escolinhas que nós aprovamos aqui o convênio, os instrutores das escolinhas ficam 3, 4 meses sem receber os seus salários, que é um salário mínimo. Ela não gosta de pagar, esse governo não gosta. Então está aqui agora. Quem disse que a Câmara era culpada, eu não me preocupo não, presidente. Não me preocupo com o que fala aí na rua. Eu me preocupo em cumprir com a minha obrigação, porque esse aqui é o meu papel, é o papel dos meus colegas e da colega Rubia. Então está aqui. Eu tenho certeza que vai ser aprovada e esses recursos vão ser transferidos para a Liga Aquaraciense e eu espero, eu espero que a seleção venha a ser classificada, que vá até dezembro, para que esses 12 mil, esses 12 mil reais sigam até dezembro para custear a despesa dos jogadores e da comissão que dirige a seleção. Muito obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade e o esclarecimento do presidente da comissão. É dada a oportunidade a quem queira discutir o projeto. Tem uma coisa aqui, vereador Teta. Senhor presidente, pedi permissão aqui para falar sentado. Mas aqui bem atento as palavras do vereador Mamigo. Vereador, de fato, nós temos feito aqui o nosso papel com muita rapidez, muita rapidez mesmo. Mas aqui a gente faz o nosso papel, a gente aqui aprova, a gente aqui faz as coisas com transparência, até porque aqui nessa casa hoje o voto é aberto e depois a gente escuta na rua as pessoas reclamarem que não recebeu, que está atrasado. Então esperamos. Vocês jogadores, vocês também podem estar fazendo a cobrança de vocês, porque eu tenho certeza que uma vez vocês recebendo esse subsídio, vocês estarão motivados dentro de campo para trazer a vitória para essa cidade que merece tanto que vocês lutem por ela. Então vocês podem cobrar, cobrar também do treinador, cobrar do diretor da liga, para que vocês possam receber em dias, porque aqui temos feito o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Nós temos visto que a vossa excelência é um presidente altamente democrático. Com a quiescência de todos os vereadores, com a quiescência de todos os vereadores, da mesa diretora, da vereadora Rubio, se fosse possível, o senhor pudesse fazer duas sessões em uma, porque essa matéria, ela tem duas sessões em uma, na próxima segunda, ela já entra em redação final, já nós estamos disponibilizando o crédito para que a prefeita venha pagar. Ela pode começar a pagar agora, porque o projeto já está aprovado, a Câmara garante. Nós vamos ver aqui que vai ser unanimidade aqui, todo mundo vai votar favorável. Então, ela pode ir antecipando o pagamento, até que segunda-feira, se vossa excelência assim aceitar o nosso pedido, eu sei que vossa excelência tem feito aqui um bom papel e outras sessões haja visto da educação, nós fizemos duas sessões em uma e eu acho que se vossa excelência também o quiser, a mesa sim, o determinar, nós poderíamos fazer duas em uma. Solicitado pelo presidente da comissão, o presidente da liga está aqui, nós vamos sim. Hoje vocês vão sair com a carta na mão para dizer, prefeito, está autorizado, amanhã deposite o dinheiro. Então, aguarde que mais tarde vai ter outra sessão. Tá bom. Vamos submeter a votação? Vamos submeter a votação? Os favoráveis ao projeto da liga com a Araciense de futebol com as suas emendas modificativas permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, por 10 votos a zero. Está aprovado em primeira instância, mais tarde a gente vai fazer a redação final para liberar. Passa a palavra a primeira secretária, Rubens Oraé. Parecer dos projetos. Projeto de lei número 019 barra 2016 emmenta. Fixa o subsídio dos vereadores do município de Quaraci para a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017. Institui critérios para sua revisão, dispõe sobre sessões extraordinárias, estabelece estabelece a forma de desconto no subsídio dos parlamentares e das outras providências. Projeto de lei número 020 barra 2016 emmenta. Fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários, controlador interno do município de Quaraci para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2017. institui critérios para sua revisão, dispõe sobre sessões extraordinárias, estabelece a forma de desconto do subsídio dos parlamentares e das outras providências. Assim, redorna a palavra ao senhor presidente. Solicito do plenário o seguinte posicionamento. Projeto 019 e Projeto 020 vota conjuntamente, englobadamente ou separadamente? Conjuntamente? Englobadamente. Submetemos a votação do projeto... Alguém quer discutir? Não. Ok. 019 e 020. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, por 10 votos a zero. O projeto 9. 9 votos a zero. A mesma votação da Liga. São 9 votos a zero, contando com a ausência do vereador Rui. fica aprovado, portanto, o 019 e o 020, que também vai para a redação final na segunda apresentação da Liga Quaracense Futebol. Passa a palavra a primeira secretária, Rubens Soraya. Não, mas eu vou votar os projetos em seguida, já preparo o expediente. Vamos para as indicações. Indicação número 043, barra 2016. Luciano Barbosa Lessa dos Santos, Lessa, vereador deste município, no exercício das prerrogativas do mandato que exerce, vem com base na norma contida do artigo 104, parágrafo único da resolução, número 001, barra 1983, solicitar o devido encaminhamento desta indicação, a prefeita municipal, a senhora Josefina Maria, Josefina Maria Castro dos Santos, solicitando a doação de medida da Secretaria de Obras para que seja concluída a pavimentação das travessas Brasília, Santa Rita e São João, todas localizadas no bairro Jardim Cajueiro. Assim, entorno a palavra, senhor presidente. Passo, portanto, a palavra ao vereador Lessa para a defesa da indicação 043, 2016. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Rúbia, ao público presente e à minha população de Quaraci. Senhor presidente, esse pedido meu, durante meu mandato, eu venho sempre solicitando. Eu tenho um carinho muito especial por Quaraci e, em especial, o bairro Jardim Cajueiro, onde o governo federal, o estadual e municipal informou via placas que tinha que calçar as referidas ruas que foram citadas aqui. E, até o momento, apenas só foi, só calçou uma rua. e sei também que a prefeitura não tem condições de fazer com meios próprios. Eu peço que a prefeitura entre em contato para o governo federal e estadual e peça o repasso que falta para terminar aquelas ruas no bairro Jardim Cajueiro, porque o povo precisa tanto do cassetamento. outro dia o secretário de obra passou a máquina e deu chuvisco e criou uma lama e ficou muito ruim. E espero que o governo federal e estadual faça a sua parte, porque o governo municipal já fez a dele. Só essas minhas palavras, seu presidente. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência e vamos submeter... Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um comentário. Eu gostaria de dizer que eu vou votar na matéria em consideração ao meu querido amigo vereador Lessa. Porque essa matéria, o vereador Lessa já debateu aqui há muito tempo, há mais de 900 dias, o vereador Lessa cobra aqui a pavimentação daquelas ruas. E lá tinha uma placa estampada do governo federal, um convênio com a Caixa Econômica de mais de um milhão de reais. Então, o governo federal já fez a parte dele. O governo enviou o dinheiro, a prefeitura calçou algumas travessas, as outras, essas últimas, ela colocou meu fio, colocou terra no local e depois das eleições ela parou de fazer o serviço. Eu vou votar na matéria em consideração ao amigo vereador Lessa, porque eu tenho certeza que lá embaixo no convênio está dito que aquelas ruas já foram calçadas. Submeto a votação. Os favoráveis, os favoráveis, a indicação 043, silêncio, por favor. Os favoráveis à indicação 043, 2016, permaneçam como se encontra considerando o voto do vereador Rosival, teve que ir à secretaria. Aprovado, portanto, por nove votos a zero. Passo, portanto, a palavra à vereadora Rúbia Soraya para a apresentação das moções. Moção de parabéns do vereador Robson Villanova Calvalcante, Binho Villanova para Aline Carvalho pelo aniversário que transcorre em 19 de nove. Elden Silva pelo campeonato de judô na categoria Master 7, etapa do circuito sênior do vereador José Vanderlino Barbosa Amigo para Aristóteles Barbosa Neto pela conclusão do bacharelado em enfermagem transcorrido em 16 dos nove. Do vereador Antônio Macedônio Castro dos Santos para Pastor Paulo Oliveira pela inauguração da Igreja Adventista do sétimo dia no bairro Maria Gabriela em 17 dos nove. Márcio José Castro dos Santos pelo aniversário transcorrido em 14 dos nove. Moção de pesar da vereadora Rubens Soraya Nascimento Santos para Antônio Eduardo dos Santos e familiares pelo passamento da senhora Ângela Maria Ferreira Santos transcorrido em 19 14 dos nove. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. Senhor presidente. O vereador Binho. Presidente, embora a voz esteja parecida, mas foi o Nino que falou, eu quero depois dele. Ah, foi o Nino que falou? Tá. Minha voz é parecida com a sua. Estão idênticas, estão idênticas. Seu presidente, eu gostaria de pedir uma moção de parabéns para a Rede Portal pela pelo acontecimento de quinta-feira passada, o debate que tem pela segunda vez, terceira, pela segunda vez tem feito um trabalho muito bom, um esclarecimento muito bom na comunidade de quarta-feira. A imprensa, Rodrigo Leite, Menino Prodígio. Senhor presidente. Me congratulo com a vossa excelência nesse pedido de moção. Então, coloca... É um orgulho ter uma cidade como Quaraci, pequena, e que tem a qualidade de um serviço da estirpe que a TV Portal representa para o mundo inteiro. É verdade, senhor presidente. Presidente Maia. Presidente Bion. É, o presidente Bion mudou a voz. Estou rouco, senhor presidente. De igual forma, senhor presidente, eu também aqui fico bastante satisfeito com o evento realizado. Acredito que nossa política tem que mudar. essa forma nossa de política, ela precisa ser repaginada. E nada melhor do que os debates. Quem sabe um dia para vereador, né, Menino Prodígio? A imprensa sempre livre, né, como a sua, isenta. Senhor presidente, eu peço a palavra para comentar da nossa moção de parabéns. Eu quero aqui repaginar esse registro e estar ali ao fundo ali do nosso plenário, o nosso amigo professor Helder Silva, um batalhador do judô, um representante à altura do município de Quaraci e que foi a Laura de Freitas disputar a sétima etapa desse circuito baiano. E não é tão velho assim, mas também competiu na categoria de sênior e também obteve, não só na sétima etapa de judô, o seu primeiro lugar, todos com hipom, que é o, eu diria que seja o golpe máximo do judô, e também, como também na categoria sênior. Nós queremos aqui esta casa registrar, Helder, em meu nome, em nome de todos os companheiros, a nossa alegria por você ter logrado o êxito e representar essa cidade que, aliás, senhor presidente, não é novidade nenhuma em ter atletas de alto nível. Eu quero aqui, no ano olímpico e paralímpico, nós tivemos aqui esse companheiro lá em Salvador, em Laura de Freitas, fazendo a sua história, levando o nome da nossa cidade. A quem aqui, Helder, congratulamos com você e demonstramos a nossa alegria mandando essa moção de parabéns. E meu nome, aprovado por todos os companheiros. assim como a Línia Carvalho, senhor presidente, que está aniversariando e expôs o nosso amigo Alex, que trabalha ali na MacPES. Obrigado, parabéns, Helder. Senhor presidente. Muito bem lembrado. Vereador Lessa. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão ao vereador Binho Vila Nova para fazer parte dessa moção de parabéns ao meu amigo ali, Helder, popular gazão, meu parceiro de Bom Jesus da Lapa, de pescaria, obrigado, Helder, por estar levando o nome de Cuaraci em esfera estadual e muito obrigado, muito obrigado. Só essas minhas palavras. Subimento, portanto, votação às moções apresentadas. Senhor presidente. Presidente, às ordens, vereador. Gostaria de comentar também sobre a moção de parabéns. Fique à vontade. senhor presidente, vereadora Rúbia, demais colegas vereadores, pessoal que nos assiste, portal Mix, Lá de FM, Terra do Sol, bairro, distritos, uma lua especial para o pessoal de Itamutiga que nos recebeu tão bem ontem, durante todo o dia. a moção de parabéns, eu gostaria de comentar a respeito do aniversário de meu irmão Márcio, dia 14 de setembro, onde ele fez 59 anos. Um grande abraço para ele e também a respeito da sétima, sétima da Igreja Adventista do sétimo dia, que inaugurou o seu templo no bairro Maria Gabriela e festa no sábado, no domingo. Agradecer em especial ao casal Sida e Jean que me convidaram, fui muito bem recebido por todos, tive a oportunidade de conhecer o pastor que comanda o sul da Bahia e também o pastor que comanda toda a Bahia e todo o Sagipo. Então era isso que eu gostaria de falar a respeito das moções, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra a vereadora Rúbia. Senhor presidente, também gostaria de pedir uma moção de parabéns para uma pessoa assim muito especial que é a minha mãe que fez aniversário agora no dia 17 do janeiro. 19 do janeiro. Obrigada, senhor presidente. Muito bem. Só não convidou para comer o bolo, não é, Raimundo? Senhor presidente. Vereador Binho. Ô, vereador Teta. Senhor presidente, mais uma vez aqui, gostaria de estar aqui mandando um abraço para a Ingrid e Pátia, que está aí presente, assim os demais que aqui também estão presentes, pessoas que me acompanham no dia a dia e dizer para vocês estou muito feliz por vocês estarem fazendo parte da minha campanha e agradeço muito o trabalho que vocês vêm fazendo. Já vou entrar no assunto, senhor presidente. Mas, senhor presidente, gostaria também de pedir aqui uma moção de parabéns para a minha filha que fez aniversário no sábado, dia 17, onde eu mesmo digo para ela que a razão de estar aqui, a razão de lutar também é por ela, também é por todos meus filhos, os outros dois filhos, assim como pela minha família e pelo esse povo de Cuaracique, não descansarei nunca de lutar por esse povo. Muito obrigado, senhor. A palavra ao vereador Mami. Senhor presidente, antes de falar da moção de parabéns para o meu filho, eu gostaria que essa casa encaminhasse aqui a moção de parabéns para o nosso amigo Rodolfo. Rodolfo é a alegria do calçadão, fez aniversário no último domingo e também para a minha esposa Vera que fará aniversário no próximo dia 21. O nosso comentário sobre a moção de parabéns a Neto pela colação de grau em enfermagem é porque Neto tinha concluído o curso de administração estava fazendo pós-graduação em administração hospitalar. No meio da pós ele foi acomedido de um câncer. Esse câncer nós tivemos um trabalho árduo, eu e minha família e mais de um ano com esse trabalho Neto começou a se dedicar à área de saúde. há três anos atrás ele disse meu pai eu vou fazer faculdade vou fazer enfermagem e eu digo faça meu filho e graças a Deus depois de três anos convalidou algumas matérias e na última sexta-feira meu filho graças a Deus está praticamente curado do câncer e Deus deu mais uma vitória a ele ele se formou em enfermagem já está trabalhando graças a Deus está sendo um excelente enfermeiro hoje mesmo eu vim de Camacan ele operou no sábado é o instrumentista do cirurgião vai operar operou hoje lá e graças a Deus é um profissional extremamente dedicado e eu agradeço a Deus por mais uma vitória que tem sucedida a ele não só a saúde de meu filho mas por ele ter essa pessoa tão dedicada e tão corajosa e ter enfrentado o câncer vencer porque tem Deus no coração e ter enfrentado mesmo no tratamento com o câncer uma faculdade à noite e conseguiu concluir então é mais uma etapa vencida e eu tenho absoluta certeza que Deus tem um projeto na vida dele e nós estamos muito felizes eu sei que tem muitas pessoas que oraram por ele eu sei que tem muitas pessoas aqui presentes que torceram pela saúde de Neto e também pelo crescimento profissional de Neto eu quero agradecer a cada um dos meus amigos das minhas amigas independentemente de sigla partidária seja cor vermelha azul amarela branca eu tenho absoluta certeza que todos oraram todos pediram a Deus para que meu filho recuperasse e vencisse muito obrigado presidente vamos portanto submeter a votação os favoráveis permaneçam como se encontram aprovado portanto por nove votos a zero suspendo a sessão por três minutos para ir para a segunda sessão na fase de redação final não já jogamos encerramos em seguida o parecer já está pronto e a gente joga é só a votação suspendo por suspendo por três minutos sessão para darmos início à segunda sessão a 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 segunda sessão E aí 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 Convido os senhores vereadores a retornar os seus lugares. Para esta segunda sessão de 19 de setembro de 2016, no regime ordinário, faça a palavra ao vereador Teta para fazer a leitura dos presentes. O quórum permanece o mesmo. Está faltando vereador no plenário. Faz a chamada, vereador Teta, segundo secretário. Vereador Teta, por favor. Passa a palavra à primeira secretária para responder pela segunda secretaria. Faça a chamada, por favor. Vereador Rosival Carvalho. Vereador Nino Torquato. Vereador Lessa. Vereador Neto. Vereador Carlos Maia. Vereador Mamigo. Vereador Macedônio. Vereador Arrúbia. Vereador Binho Vila Nova. Vereador Teta. Assim retorna a palavra, senhor presidente. O quórum permanece o mesmo, registrando a ausência do vereador. Doutor Rui. Vamos, portanto, para a leitura bíblica com a palavra, vereadora primeira secretária, Rúbia Soraia. Eu vou ler em Salmo 27, que diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores se sobreveem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles a quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim temerei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Assim retorna a palavra, senhor presidente. Muito lindo o Salmo 27. Vamos, portanto, para a redação final com a palavra da apresentação dos verdadeiros projetos. Não tem leitura de expediente, não é isso, secretária? A ordem do dia. Ordem do dia da 93ª Sessão Ordinária, do dia 19 de setembro de 2016. Redação final do projeto de lei, número 003, barra 2016. Emmenta, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Liga Cuaraciense de Futebol. A número 019, barra 2016. Emmenta, fixa o subsídio dos vereadores no município de Cuaraci para a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017, instituir critérios para a sua revisão, dispõe sobre sessões extraordinárias, estabelece a forma de descontos nos subsídios parlamentares e das outras providências. O número 020, barra 2016. Emmenta, fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e controlador interno do município de Cuaraci para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2017. Institui critérios para a sua revisão. Revisão, dispõe sobre sessões extraordinárias, estabelece a forma de descontos nos subsídios parlamentares e das outras providências. Assim, retorna a palavra, senhor presidente. Peço silêncio aí, por favor. Silêncio aí, por favor. Submeto apreciação do plenário para perguntar se votamos englobadamente ou separadamente as redações finais apresentadas. Englobadamente. Então, a emenda a projeto de lei 003-2016 0019-2016 e 020-2016 lembrando que a 03-2016 é o projeto da Liga Cuaraciense de Futebol que já está recebendo o crédito a partir de hoje e amanhã a prefeita pode sancionar e começar a repassar os recursos de 12 mil reais mês para a seleção de futebol. Os favoráveis aos projetos apresentados, as redações finais dos projetos apresentados permaneçam como se encontram. aprovado, portanto, por nove votos a zero. Está aprovado. Nós agradecemos encarecidamente aos senhores vereadores pelo entendimento da discussão das matérias, à primeira secretária Rúbia Soraya por participar ativamente também deste processo e aos membros desta mesa diretora. Passo, portanto, a palavra ao vereador Rosival Cavalho para falar como liderança de bancada. Senhor presidente, público aqui presente, quero saudar todos vocês e dizer como é lindo ver essa plateia toda azul. E falar também para a minha comunidade que nesse momento, usando o tempo da liderança, nós queremos falar a história da mentira. A história da mentira do candidato Cadu, o candidato sobrinho da prefeita, que não está preparado para administrar a Quaraci e foi no debate do Desmolê e foi também no debate que aconteceu do Portal Mix, mentir para o povo de Quaraci. Ele falou claramente e está gravado que o Hospital de Quaraci recebe 68 mil reais mensais. E nós estamos aqui, senhores vereadores e vereadoras, para fiscalizar. E nós fomos a fiscalizar e aqui está os documentos que comprovam claramente Quaraci recebeu 1 milhão e 905 mil e 692 reais em nove meses, dividido por nove meses, que o mês de setembro já está na conta, são 211 mil reais destinados para o hospital. E ele, com a cara de pau, pensando que o povo de Quaraci é burro, pensando que os vereadores não estão aqui para fiscalizar, disse que era 68 mil reais. Está aqui um documento do Fundo Nacional de Saúde para quem quiser ver a mentira deslavada deste candidato que quer governar Quaraci. Bem claramente, a saúde de Quaraci total recebeu 4 milhões e 119 mil e 436 reais em nove meses, sem nenhum desconto de precatório, que perfaz um total de 457 mil reais mensais. Está aqui, estou esclarecendo, está à disposição de qualquer vereador de qualquer munícipe para verificar um documento, um extrato retirado no Fundo Nacional de Saúde, aonde o recurso do mês de setembro já se encontra na conta. Outra mentira, hoje é o dia de falar um pouco da mentira desse despreparado para governar Quaraci. Disse que essa administração não vai gerar dívidas. Eu estou em minhas mãos com dois livros, dois livros de documentos de processo na junta trabalhista do TRT que perfaz um total de 164 processos que, oriundo de mais de 300 pessoas, vereador, um amigo, que deram queixa da administração atual da prefeita Josefina e que vão gerar precatório no futuro para outros prefeitos pagarem. Então, pare com essa história de dizer que vocês são heróis e nós somos bandidos. Nós não somos bandidos e nem muito menos vocês são heróis. Pare com isso e a presente proposta para Quaraci. Não aceito em um debate aonde o nosso candidato, Jadson Albano, se saiu muito bem estava sentada lá a prefeita Josefina, o seu esposo e uma meia dúzia de puxa-saco dando gargalhadas. Isso é vergonhoso até para você, prefeita, que é uma educadora, uma doutora. Não respeitou a palavra do nosso candidato, mas isso foi para tentar intimidar ele, presidente Maia, mas ao contrário, ao invés de intimidá-lo, o nosso candidato olhou fixamente para eles e deram a resposta que o povo precisava ouvir. É dessa forma que nós estamos aqui a dizer para o povo de Quaraci que isso se traduz só em uma coisa. Quaraci não está tendo mais comício, Quaraci não está tendo mais eleição, está tendo, é festa do povo que está abraçando o 25, Jadson Albano para mudar Quaraci. Silêncio, por favor. Peço a plateia, por favor, para... Elaborada uma pesquisa e já é a quarta pesquisa elaborada pelo portal Mix, aonde o nosso candidato Jadson, projeção feita, projeção feita pelo cientista político de um instituto renomado de Salvador, esse instituto prevê, foi o único que preveu no Brasil a vitória desse candidato a governador fracassado Rui no primeiro turno. E agora, ele prevê a vitória esmagadora de Jadson e Rosival Carvalho com mais de 2.380 votos de frente. Então, pare com isso. Não vão mentir mais para o povo. Eu queria tanto que tivesse o grande expediente, porque temos tantas coisas aqui para mostrar mentira de um governo que está enganchado na CEU, enganchado na Justiça Federal por fraude de licitação pública, de um governo que não trouxe para esta casa os pedidos da documentação para apurar uma CPI por indício de corrupção através da empresa Grand Prix. Mas está aí, minha gente, o povo está entendendo a nossa mensagem e o povo irá sim, porque a marreta do 25 é pesada, deixa o vermelho de cabeça tonta. Vai que é sua, Jadson, o povo quer você, prefeito. Por favor, silêncio. Passo, portanto, e peço a plateia para não se manifestar. Antes, porém, quero dizer aos senhores vereadores que envie os seus e-mails à secretária parlamentar, a senhora Gildete. a senhora Gildete. Passo, portanto, a palavra ao vereador Mamigo para usar o tempo como liderança de bancada. Senhor presidente, antes de usar meu tempo, eu gostaria de pedir permissão à vossa excelência para mandar um abraço às pessoas na zona rural que assistem às sessões legislativas pela Estação Terra do Sol. A Antônio, ao amigo Leco, a Ti Bigodinho, Tio Gural, a Damiana, Cacá, a Michele e a galera do Bava, lá na fazenda São José. Dizem que o sinal chega limpo e cristalino. Eu gostaria de usar o meu tempo de liderança para falar de duas coisas. A primeira coisa é com relação à saúde do meu município. na última quarta-feira, sobretudo, meia-noite, saiu o ônibus, o micro-ônibus da saúde, eu até me emociono quando falo, destino a Salvador com 14 pacientes e um motorista. Saiu daqui quando chegou cinco da manhã, especificamente no trevo de Conceição do Almeida, que é após Santo Antônio, 20 quilômetros, esse carro deu defeito. Ficaram esses passageiros, esses pacientes dentro desse ônibus até dez e meia da manhã. Ligaram para a secretária, não conseguiu falar. Ligaram para a secretaria, não conseguiram. E aí, uma pessoa que estava com um familiar lá dentro, ligou para mim, eu estava no Detran Itabuna. Eu pedi, liga de novo para a secretária. Ela ligou, disse, meu amigo, não consegui. Eu liguei para a minha esposa Vera, porque nós temos uns amigos em Santo Antônio, para que ela acionasse para levar alimento e água, que essas pessoas já estavam sem alimento e água, de cinco da manhã até dez e meia da manhã. Secretária, quando a senhora enviar pacientes para Salvador, deixe o telefone de contato. Se a senhora não quer atender, deixe uma pessoa para atender esse povo. Salvador são 440 quilômetros. Esse povo é humano. E lá tinha uma pessoa, uma pessoa altamente debilitada, que precisava estar em Salvador, que é o nosso amigo Adonias, policial, que está se recuperando. Isso é um absurdo. Imagine se fosse com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu filho. esse governo não tem coração. Aqui não tem um líder para a gente cobrar do líder desse governo. Ainda quer ficar roendo o osso do governo. Entrega à Prefeitura, Josefina, que você não tem condição administrativa e nem psicológica para governar a minha cidade e a sua cidade, comunidade de Quaraci. como é que o povo pobre ainda vai à rua às urnas para dar um voto a uma cidadã, um cidadão sobrinho da prefeita. Outro dia foi de uma professora que para fazer a biópsia do pai que tem 80 e poucos anos teve que entrar no Ministério Público. Isso é vergonhoso. Eu espero, eu espero, eu espero que o povo dê a resposta, porque nós temos que mostrar que Quaraci não é patrimônio da família Castro. Quaraci é patrimônio nosso, dos filhos de Quaraci que vivem em Quaraci nas suas alegrias e nas suas tristezas. Eu não dormi de quinta para sexta, porque eu estou acompanhando alguns amigos que estão doentes e estavam dentro daquele carro. Agora, interessante que eles pegam e jogam as pessoas dentro do carro não fazem revisão. É por isso que quebrou. Sabe o quê? Porque ali dentro não tem nenhum parente dele, dela, não tem nenhum irmão dela, não tem um sobrinho dela dentro do ônibus. É por isso que ela faz isso. Ela trata com descaso os humanos de Quaraci. Mas não tem problema não, prefeita. Os seus dias estão contados. A soberba de vocês, do seu irmão aqui na Câmara, que chama professor de sanguessuga. Está acabando. Está acabando. Por favor, silêncio. A soberba nunca vai ganhar mais, porque o povo não quer. O povo não quer mais. E para encerrar, presidente, tem um garoto que tem problema de coordenação motora, que estuda naquele antigo Judá de Galvão. aquele garoto me ligaram 15 para 1 da tarde e eu fui buscar o garoto. Já tinham saído todo mundo. Os portões estavam fechando, só tinha uma faxineira com o pai. O menino em cadeiras de roda, o menino não fala, o menino não tem coordenação motora. Infelizmente, ele nasceu assim. E o governo está desdenhando. Eu tive que pegar o garoto com fome. Gente, vocês não sabem o que vocês estão fazendo com a população de Quaraci. O retorno de Deus é duro. Vocês estão brincando com o sentimento do povo de Quaraci, sobretudo das pessoas especiais. Você não sabe o que é ter um membro, um ente pobre, sem condição e numa cadeira de rodas. É por isso que vocês tratam assim. mas não tem problema não. Nós estamos encaminhando a família ao Ministério Público e nós vamos colocar o advogado para o acompanhá-lo. Porque não vamos deixar mais. Eu quero aqui não falar o nome desse garoto e nem do pai dele. Mas nós vamos colocar um advogado à sua disposição. Que seu filho vai ter direito a ir para Itabuna, para o Cread e vai ter direito ao carro levar e buscar porque o recurso do município não é da prefeita da Josefina e nem da família dela. O recurso do município é para ser investido em políticas públicas na nossa cidade. E tenho certeza que no dia 2 de outubro, Josefina, tu não gasta mais dinheiro não. Não gasta mais dinheiro não porque as CERCISA estão dizendo, olha, tem gente aí sacando camisa que está queimando os dedos. Cuidado, 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 porque a galera do PT está na papuda. Eu estou dizendo, prestação de contas hoje não é brincadeira. Cuidado, não gasta o dinheiro do município porque você vai pagar caro assim que sair do poder. Muito obrigado, presidente. Agradeço. a vossa excelência e a obediência ao tempo. Passo, portanto, a palavra ao vereador Nino Torquato para explicação pessoal. Não? Vereador... Então, estou concluindo o trabalho desta noite dizendo à comunidade de Quaraci três coisas. O que nós estamos precisando no momento é de melhoria nas estradas vicinais. As estradas acabaram. O que nós estamos precisando nesse momento é que a prefeita agora sim gaste um pouco de recurso para dar uma melhorada no visual do Rio Almada. Afinal de contas, os nossos irmãos que moram fora, que vão vir, que vão vir votar, querem ver a cidade com mais tranquilidade. a cidade está muito feia. Referindo-me à questão de campanha eleitoral, tem gente que está pensando que está de vento em popa. Nós já estamos trabalhando sigilosamente, fotografando, gente querendo iludir as pessoas com sacos de cimento, querendo iludir as pessoas com bloco. Nós já estamos com farto documento. nós vamos ter que ter muito trabalho com o doutor Wagner. Doutor Wagner, o senhor se prepare, porque são muitas ações que nós vamos ter que entrar. Vamos entrar sim na justiça para inibir esse tipo de molecagem na política. E você, cidadão quaraciense, você, cidadão quaraciense, não se venda, não troque o seu voto, chega, chega de tanta coisa que custa caro depois. Agora é fácil e depois passa quatro anos sem aparecer com sofrimento, com a cara de desdém ao povo da nossa cidade. Quero deixar bem claro também que as pesquisas são verdadeiras. Quero deixar bem claro, eu peço silêncio, eu quero deixar bem claro que esse mesmo instituto, que esse mesmo instituto que foi contratado pelo portal Mix é o instituto que afirmou ao povo da Bahia que o governador Rui seria governador. Aí tinha validade, aí o instituto estava certo, aí o instituto era sério e esse mesmo instituto disse que o governador Rui seria eleito no primeiro turno quando ninguém acreditava. e é esse mesmo instituto que está dizendo que já tem 56% da intenção com garantia para vencer as eleições de Coraci. Muito obrigado a todos e até a próxima segunda. Obrigado. 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 Obrigado.